Deixa eu ver. Quando estou por aí... Fico a ver aqui... Tá, tá tudo... De quanto eu tenho gosto é tudo para... Sim, senhora... Estar aqui no... Aqui no... No lobby. Acho... Espera aí, deixa eu ver... Espera aí... Espera aí, Crise. Veja uma isso no meu... Vai aparecer qualquer coisa. Já tá, já tá, já tá. Mas vai estar tão merda, não estará direito. Espera aí... Está a ver? Ah, eu acho que está a dar direito. Está a dar é muito... Está a dar é muito zoom. Já, pode a zoom. Oi... A ver agora. Ora, a minha live agora para o... Não, a tua... A tua está a dar bem. Tá? Faz o Z... Espera aí, estou a fazer... Já está boa, Z. Prontos... Por mim... Bota abaixo. Só dá para ligar 3 pessoas. Dá para ligar mais 3 pessoas. Ah é? É. Olha, porquê que eu não consigo... Ah, tá... Ok. Por mim, podes ir ao Vulcanos. Posso ir o quê? Vulcanos, creio? Vou acionar ainda. Jesus, não há mais. 8 jogadores. Isto deve ser... Ou seja, é tudo contra tudo. Não sei. Sim, deve ser. Mas agora é 3 contra outras equipas de 3. Está a ligar à rede do Sesco. Wtf. É. Olha, já meti a medalhinha também. Já meteste o quê? A medalha. A montada do Prezi. Ahn... 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 As não as pessoas, são uma realização à rede STIM. Wtf. Oh Zé, a tua stream ficou parada... Ali na coisa onde se vê... Os... As caixinhas... Sim... Não é... Ahn... Mas ele está a ver a mina e está a dar. Não foi possível. Os servidores aí a sério. Isso deve estar agora super cheio. Vou ligar a real. O que é que se passa aqui? Agora está a abrir tudo. É que eu não ia ao inventário e consigo ir. Ah já sei porque é que não está ao móvel. Está a dar um DEX. É que está a atualizar as cenas. Por que é que está a me abracar. Olha isto está a dar boeta. Está a apajar com o machado e tudo. Já lá tiveste a fazer. Ah é? Já tiveste a fazer. Deve estar a ver o... Estou a ver como é que chega. Vais agora entrar aí as aranhas. Então mas assim é que é. Estou a ver foda. Diz a ligar a... Isto está a ver vários direitos. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está a procura. Ponha a procura. Eu tenho isto a procurar. Ok. Matchmaking disponível a tentar de novo. Cancela e volta a meter. ouve mas em quem couro era mais bem. Um ethics da Penho checklist. Está-be visto Apprenton que eu meti aí de manhã. 30 kg. Carreguei aqui a equipa toda e mesmo assim ainda fomos perder… 32 kg. Já meti também a medalha ali Estou a ver, isto é normal, demorar e entrar agora Há muita gente a jogar isto Estava a perguntar como é que faz isso Para o Tiago, ao pessoal que tem a gráfica AMD Está a ter problemas no CS com um novo preto Estão a jogar e o jogo vai abaixo Estava a ter uma live que estava a assistir Vamos ver Se sei hoje a atualização é provável que vá ter aí algumas coisas Olha, pelo que parece Isto agora vai ser assim, estás a ver? Mas depois vai ter que se comprar Para deixar de jogar com os cheaters E o caralho vais ter que comprar o Prime O Prime mesmo Assim, estás a ver Não o Prime Ou seja, isto vai ser a tua conta premium, praticamente Sim 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 Ui, o... O Alen de Santa perguntou como é que faz isso na X-Box, man. Faz o quê? ISO, na XBOX. Como assim? Começou a rodar fecheiros com diversos virtuais. Mano, eu pesquiso na net, isso. Tenho que pesquisar na net. 3 pessoas a assinar a live. Ah, eu nem me enganei, sei quantos tempos. Maletinha aí, está um bocado demorado, porque está muitas pessoas a querem jogar. Então, ainda estamos à procura de jogadores. Eu sei que há jogos que eu consigo jogar. Quantas caixas eu tenho? Ui, nem faço a mínima. 8, 16... Estás a brincar? Estás preparados? São 18, mas já tens de preocupar com 15. Estás preparados? Isto é assim, a gente vai ter que ir e gozando qualquer. Temos que apanhar recursos. Estás a ver? Merdas para a gente se safar. Ah, mas já quer conseguir este tipo da guerra, vá. Olha, assim, há C4s, há flashbacks, há smocks, há flashbacks, há essa merda toda. Estás a ficar a C4s. Ah, não, na C4, imagina, quando for quase no final, quando o mapa estiver a fechar, tens de plantar a bomba. Tens de plantar a bomba. Lá no final, o like. Temos um Zepner também. Dê o like e faz dar. Continua lá, Crazy. E é isso, basicamente, mas... Oh, caralho! Eraste tudo, Vucano? Estavas ali! Não, até aqui agora! Ah, espera aí! Olha, agora clica no tab! Estas tudo no tab? Sim! Sim! E vocês também, para caralho! Mas vocês também começaram ali! Olha, estou lá à beira do... quem é? Ah, os vulcãs, agora eu já estou a morrer! Onde estás? Estás a morrer? Ok! E já alaquece? É só vulcãs, podias ir a limpar as unhas... Podias ir a limpar as unhas, tens as unhas sujas... Ah, eu não tenho como princesa, eu não tenho como princesa! Estamos aqui! Alcém, anda para trás, porque a gente está aqui! Não viste no jogo? Tens as unhas sujas para ver. Se vocês clicarem no campo, conseguem ver o mapa. Olha, mas as casas estão vazias, mano. Mas isto é o aquecimento. Isto ainda não está dentro. Espera, tens aqui uma arma. Olha aqui uma golpe. Portanto, agora és matando uns gajos. Vamos ver uns gajos por aí a fora. Está aqui um. Está bom. Por que você tem que andar para andar? É que há uma coisa aqui. Está onde? É o Cubo, é o Prezi. Só é o maluco. Olha lá, vamos usar para o cor dos gajos. Ui, que alista que tiros. Para, 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 para. Tiros na direita. Olha em baixo, olha em baixo. Olha, olha, olha. Está caindo? Ui, 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 ui. Está aí sim, 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 sim. Uh, andou, andou, andou. Aqui, 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 aqui. Aí, grandes razias, o que o mano estava a fazer. Está caindo, gajos. Está onde? Aí, mano, já morri. Está onde? Está onde? Então já me matou. Aí, era da onde? Agora eu vou porque este agora é sério. És tu. Pessoal, vamos perder um sítio, eu vou assinar lá no mapa. Está tudo certo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ali para o atlete, lá em baixo. Para o atlete? Vistas? Olha que isso é. Lá em baixo, cá em baixo do lado direito. Canto inferior direito. Já vi, já vi. Está assim no lado verde. Já, já, ao pé dos docks. Tenho os olhos a mão, é isso? É, exatamente. Ai, eu fico ali muito fora. Bora, isto vai lá agora ao sítio. Bora, agora desce, 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 desce. Warface, Warface já tem este tempo. Já estou. Consegui apanhar dinheiro, agora vejo o mapa. Para ver, estamos todos juntos, bora. Vocês estão a ver no vosso material, se passarem o coiso, o rato. O que é isto? Isso que tu tem, é uma cena tipo de viznaga na mão? Não. Como é que eu apanho esta merda, meu? Calma, calma. Calma, calma, eu ia ter que... É, só que não estes em cima. Só que não estes em cima. Espera aí, deixa-te dar murros, Zé. Deixa-te dar murros, oh. Não é preciso. Espera, espera, desculpa. Desculpa, desculpa. Não dá para abrir isso. Ah, tens de ter uma arma para abrir aquilo, oh Zé. Viste, Leonel? Uhum. Olha, Cleete, quem que é Cleete? Olha, cuidado. 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 Onde? Andas cá aqui, está daqui o meio, está aqui um gajo, meu. O meu vai, a baixo, mas, onde haye. O teu vai, a baixo? Bueno. Eh, Zé que está aqui, tu está aqui nas minhas costas. Eu tenho um gajo aqui, eu ia tomar conta de mim. Andas cá, andas cá, andas cá, andas pra tras. Tá onde. Andes pra tras. Não consegues entrar dentro de água. Não. Fez um ato à esquerda. Eu não renasco, não é nada. Ali dentro daquela casinha tens uma coisa Marcelo. Qual a casa? Sim, sim, sim. Já peguei um baú. Ou eu não morri. É aí onde eu morri. Ui, drones também? Já, mas os drones têm umas caixas que tu tens capaz de tentar apanhar. Não é aí, é do outro lado. Foi ali que eu morri. É tão boa história. Teste uma porta, não é? Foi aí que eu estava em cima e matou-me. A tua direita. A tua direita. Já vi, já vi. Tranquilo. Está aqui. Isth, esth... Est açık. Está aqui. Ah! Fico em sem munições! E o Crazy na gamba? O Crazy não conseguiu. Até como é que o jogo crashou? E agora? Desliga-se apenas o jogo. E como é que agora saís? Ah, eu acho que este 6 acabar ou não? Não, carregue-se. Ei, porque ele acho que não dá para sair. Estou tornando ao jogo. Não consigo jogar esta. Há saída a partida para o menu principal. Agora quer ser que cumprir a... Espera aí. Como é que saio? Tens que carregar no S e depois em baixo no X. Para sair pelo menos o principal. Fico lixado se não consigo jogar esta. Experimenta baixar as coisas. Os gráficos. Não, mano. Ele no início começa a dar bem. Estás a ver? Então é alguma coisa que tu... Ou então o teu disco está cheio. Não, não. Olha e agora... Eu vou contemplar e fechar. Como é que é isto? Eu vier a tentar meter o CS de início. Como é que faço isso? Para pôr o CS origem. Tens que fazer restaurar fecheiros. Eu acho que é isto. Como é que eu faço isso? Tens que ir ao Steam. Sair do CS. Tudo. Sair de tudo. E fazer as verificações da integridade dos fecheiros. Acho que é isto. Tens que ir lá onde eu vou sair. Tens que ir ao CS. Mais propriedades. Mais propriedades. Verificar integridades dos fecheiros. Que é isto. Uhum. Mas isto vai demorar boas a tempo. Os fecheiros locais. Buscar integridades locais. Estes lixam. Mas eu preciso do CS. Porque uma vez. Mudei as configurações desta merda. Uhum. Então metes repor definições. Sim. Um repor definições. Ah. Mas se eu puser. O counter-cycle. E ficar integridade dos fecheiros. Isto fica tudo como houve. Não. Mas vais ao jogo mesmo. E repões as definições. Não. Não. Mas eu arranjei uma configuração de um outro jogador. Está a ver. E a partir daí. Mais que o igual. Eu tenho bastante tempo para configuração normal. É impossível. Agora é que o Lionel. Perdão. Agora é que o Lionel vai buscar o CS. É agora. Hum. Não. É quase igual ao Fortnite. Sim. Mas não. Mas eu tenho Warface. É. Eu tenho Warface. Eu jogo Warface. Bom. Eu tenho todo o processo aí. Se quer ver. Olha aí está. Já está. Já está. Já está. Quinto. Seis. Sete. A ver. Como é que a gente suporta agora. Bom. Veja. Primeira partida. Caiu assim. O primeiro é para os pardais. É hoje em vida segunda. Altinha. Arrebentem. Com o like. Que dão. É isso aí. Ei. Não há mais. Aqui ao perto de mim. Ei lá. Está lá a levar a dois já. Marcelo já foi. Vou ter visto. Está lá a levar a dois. Zé. Vamos para onde? Zé. Vamos para onde? Vamos para aqui. Ah. Bora. O mapa acaba por ser bastante grande. Só para desenho de jogadores. Sim. Mas eu percebi que isto vai dar certo. E eles vão aumentar. Ou então mete em outro mapa. Sim. Hum. Battle Royale geralmente costuma ser assim. Já no Warface. Battle Royale também é só de 15 segundos. Tão. Não é? O que é? Não é? Não é?! Um gajo que montou mal o sítio mano. Um gajo que aliou mal o sítio mano. Então? Já estou a levar para lá. Desculpe Tais onde? E uma mala com inergar Tais onde? Ja me roi mano que puta de mafina Ah, isso agora para a tecnologia virtual já não é bom. É só feijar dinheiro? Sim. E não consegues comprar nada? Que é que o pessoal já ouviu? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, eu vou sair da partida, eu vou... Eu começo com outro, caralho. Porquê que não dá para entrar? Ah, eu vou sair da partida, eu vou... É uma arma melhor, isso é que eu queria. Eles poderiam dar oportunidade a um gajo interno para ver. Então? É a mesma. Tens que sair, devia dar a volta. Vai dar a volta? Agora é o dia dele chegar lá e dar lá um gajo abrir. O que te apanhaste? Uma faca. Para outra encima disto, outra peixe. Como é que vai lá acima? Despara. Despara ou... Vai cair, vai cair. Caiu, caiu, caiu. É uma granada. É uma smoke. Agora... Acho que aqui a chave tudo. Caralho, o que é aquilo? Não sei. Não sei. Ficou legal. Ficou sim senhora. Está muito top, muito top. Dá aí o likezão aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Não. Estou a ouvir aqui. Passa aqui ao pé de mim. O que é isso? Uma Molotov. O que é em cima é uns drones. O que é isso? O que é isto? Estou a fudido com este gajo. Estás maluco? Agora mete aí o caralho de jogar nada. Estou a fudido com ti. Estou a fudido com ti. Estou a fudido. Estou a fudido com ti. Estou a fudido. Eu não posso. Eu agora estou aqui. Não posso estar com muita atenção ao chat. Porque se não... Levo logo um balazio na pinha. Entra. Não tens nada em cima disso. Não. Eu... Eu... Para que des. Ui! E já... Já tu fudido. Olha aí meu face. Yeah. Não. O que é isso? Você também. Estou a fudido por quê? Ah, está aqui já. O que é? No ouais. Vou te ver com este Cresi este Cresi. Ah, que tu te és por aí. Pois é. Estou a ir de lugar. Olha, olha. O que é que queres que eu te diga? Quer dizer um beijinho da boca? Deixa-lhe dizer Deixa-lhe dar a boca O que é que está agora a ser a primeira escolha? Será que eu perdi o meu rank? Não, não, não tem nada a ver Que ainda não morrestes de Marcelo? Não, não, achas que eu morro? Olha o que é que tem problema aqui? Estás a bater o teu rei? Olha FUNIX, mais dinheiro, um martelo, é que é Marcelo? E que queres comprar alguma arma? 3500? Não, não, não Ah dá, uma lampia O que é que tem problema? Acho que não Não tem problema Não consigo selecionar Não consigo selecionar Ah, os drones trazem... Ah Ok, o Tiago já O Tiago já disse tudo O pior O pessoal que tem a gráfica AMD Está a ter problemas no CS Com o novo update Estão a jogar e o jogo vai abaixo Estava a dizer numa live que estava a assistir É o que acontece comigo Eu tenho uma placa AMD Por isso é que vou abaixo Olha, olha, olha Grande a Tiago sempre para dar a informação Qual é o Tiago? O nosso Tiago? Sim, é é é Eu já tinha lido isso Eu já tinha lido isso Não, não tinha percebido Talvez Marcelo não tenha nada Ui, foi isso que me matou Andam uma mola para lá o cara Tem um inimigos desaparecer Têm quatro Têm quatro Mas ele agora tem que sair daqui Vão os inimigos desaparecer Certo, agora tem quatro Onde é que vês? Ah, estão aqui os inimigos desapareceram Onde é que vês? Ah, estão aqui os treininhos Já tem, já tem Aqui, aqui Ok, é uma smoke Já tem ali duas Onde é que o garoto está lá? Olha, vai aqui qualquer coisa aí É isso que eu estou a ver Está ali, não passaste com algum sorriso Não passaste com algum sorriso Onde é que é que ele vai querer? Está ali no chão, olha aí Uma capa, mano Que ruim Vem um else Bom bom, era uma AW Isto é que era de valor agora Olha, abre, tens de ver o mapa Certo Ah, estúpido Auto-3 Olha, estou vendo a direita E auto-nubes, mano Já Parece-me um trem de auto-nubes Já conseguiste me ter isso a dar ou Ou 3? Ahm Já Já está a dar Há sinal de alguma coisa Só que o que é que acontece Se eu não tenho uma placa AMD Não dá, vai abaixo Ai, olha aí, mano Espera aí Nós precisamos de mudar isso Pois é só para o que conseguimos ver Só estás tu e outro Somos já dois? Uhum Já Não Devem ser três Porque tens dois inimigos Por isso és tu e mais dois Onde é que isto está? O que? Isto quase estou a ver, graças Diz em cima à esquerda Em cima à esquerda Dois inimigos Ah, é o número ali Não é uma bomba Ainda bem que é sido aí Olha Estão a meter a câmera Bem no mapa para onde é que isto vai demorar mais tempo a fechar É para onde? Olha aí Mas ficam os corpos dos gajos Olha o gajo na abaixo Foi isso? Foi isso que aí fica? Olha, olha dois Vamos atir-me O que? Auto noob, eu disse-te logo Ah, assim também eu Olha, fiquei em segundo lugar Boa Ficaste tu e eu Sim, ficámos os dois Sim, ficámos os dois Não é que o gajo tem mais que estou De auto noob De auto noob De auto noob De auto noob A sério? De auto noob Como é que tu? Vamos ver de auto, um sniper providedry Esparais O Crazy já entrou O Crazy Ele não consegue Ah ok Uh Enquanto eles vão mudar isso, se fizer uma atualização para AMD, não dá. Mas tu antes jogavas. E dá para jogar o Battle Royale é que não dá. Então queres vir a um CS? Tens tempos, é? Pô, só se forrar. Ah, espera aí para o final. Ainda faltam 5 minutos ou 6 minutos. É tipo... Olha, entrou um gajo. Se não mete aí o Dark. Se não metes este, eu faço este, depois saio. Também sou o Kerjo. Se fosse um 11 e 20. 11 e 20. Então rapazou. Não sei se não. Leve, vai aí e vai aí, não é? Hein? Não tem Youtube. Não tem Youtube. Claro que tá. É só Youtube. É só um imagem de Youtube. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E... E... E...